Aquilo é um insulto à população, insultou a população, insultou todos, e esse tipo de declaração só pode ser feito em Angola, onde o povo é ovelha. O povo tem medo, aquele medo infantil no 27 de maio. Noutro país, o João Lourenço não seria mais presidente da república. Príncipe do Inferno, Nicolão Fumo, acompanho com o Negrão MC, mando um relâmpago para a merda do Empelar. Sare, terra de esperança, com dirigentes, com a mentalidade de criança, uma província rica, mas o povo vive de sobra. Falou-se tanto da conclusão de várias obras, mas a merda do discurso do João Lourenço caiu na sombra. O petróleo é nosso, mas para comprar o combustível, tem de perenoitar nas bombas. E com muita humilhação, há quem fica cinco dias sem fazer táxi. As bombas de Mbanzacongo, Nokia e Quimba não funcionam 24 horas. Da Sona Angola que tenta ajudar o povo, mas só valoriza os motoqueiros e carros de pedido. Num Cungapaz só atendem mais a família. Num Cundieco só vendem 18 litros nas viaturas, do resto é bidon. Na Puma Angola só vimos a hora de descarregar. Venderem nas viaturas é fachado. Com este sofrimento o governador não diz nada. Grande Boelo, bons dirigentes. Delegado Manoel Gonçalves e comandante Viano. Mesmo com a polícia sem condições, viaturas sem arranque. Mas todas as madrugadas estão sempre nas vias da cidade, garantindo a segurança dos cidadãos. Os bombeiros dos aires estão à rasca por falta de meios de socorro. Os terminais de ambulância e polícia não funcionam. Em caso de emergência, entregamos tudo a Deus. Governador Boelo, deputado escalado e com bolso cheio. Tiraram os magueses e nomearam profeta dos babulos. Que só sabe partir casas e bancadas e vender terrenos. Banza Congo, cidade de cocô, patrimônio dos loucos. Zaire é dirigido pelos malucos. A J.M.P. é o órgão dos delinquentes incompetentes. A homem é das loucas sem maturidade. As miúdas estão se oferecendo em troca de Kikwangas e Jambô. É a fome, resultado, gravidez precoce. As quimalenas já não têm valor. Um governador que pensa tipo criança nunca vai acertar. Trocar o felix e guanando é vender a casa e dormir na rua. O diretor de província da educação não entende de língua portuguesa, diz a cadete. Falar da governação do Maquita é falar da gestão do BPC. Tantas vagas de nomeação hoje sempre vazia. Será que a província não tem quadros? Zaire terra fértil e sem fertilizante. A vingança é o ódio, fala mais alto na terra de esperança. Esta província só vai desenvolver com governador que não é nato daqui. O dinheiro está a levar alguns funcionários no caixão. Há quem pega o fitiço só para envelhecer no luvo. Sacrificam o salário nos chefes. Mesmo assim não fazem nada. Só investem nas prostitutas. As funcionárias públicas estão a tirar o biquíni em troca de promoção e nomeação. Pior no interior e governo provincial. Estas miúdas estão a correr muito. Já tem emprego que é esmaecida. As vossas pernas estão sempre abertas tipo a fronteira do luvo. Falar da rádio Zaire é falar de uma sintonia que só serve para comunicados de óbitos. Uma sintonia que o volume se aumenta por si e só faz ruído nos ouvidos. Tiraram o programa com que ele e caíram com a audiência. O povo angolano pode acreditar. Perdeu as três refeições que são pequeno almoço, almoço e jantar. Excelência é o Maquita. Diz-me quem tu és, prostituta ou turista? Não, governador não és. Pergunto ao povo do Zaire que lembranças eles têm? Excelência é o Maquita. Diz-me quem tu és, prostituta ou turista? Não, governador não és. Pergunto ao povo do Zaire que lembranças eles têm? Ahn, com este partido no poder. Partido no poder. Ahn, com este partido no poder. Pergunto ao povo do Zaire que lembranças eles têm? Ele come, bebe, caga e mija na conta do povo. Não compra nada. Tudo é do povo, é do horário público. Não conhece até o preço dos bens alimentares. Há fome absoluta em Angola. Mesmo aqui em Luanda. Se calhar atrás mesmo da casa. Aquela casa onde vive de boleia. Lá no palácio de boleia. Numa casa na igreja católica onde vive. Atrás naquele bairro se calhar as pessoas a morrer de fome. Ele não conhece Angola. Na sociedade ninguém gosta de ouvir a verdade. Jesus Cristo, Quimbango e Savim foram mortos por causa da verdade. Posso morrer agora, mas peço a Deus para libertar o povo do Zaire e das mãos dos dirigentes. Datunos arrogantes e gananciosos. Trouxeram com Covid em Angola para desgraçar o povo. No Zaire todos os casos são falsos. Nós não usamos máscaras. Poucos foram vacinados, mas nunca tivemos atalho com Covid. Se me veres com a máscara é para evitar o problema com a polícia, não para se prevenir. O hospital e o provincial é o melhor assassino que temos. Matam as pessoas com a ineglicência. As paredes da sala de internamento estão todas encardidas. Banco de urgência sem condições. Se sair lá vivo é sorte. Morgo é sem espaço suficiente e não conserva em condições. Alimentação é servida na porta. Quem não está em condições de levantar falha a dieta. Na maternidade as parteiras maltratam as mulheres com dor de parto. Os que vieram do novo concurso. Alguns nenhuma injeção se sabe dar. Estudaram onde? E entraram como? Os estagiários da escola técnica. Assumem os doentes enquanto a merda dos enfermeiros namoram no Facebook. Um hospital e gerido pelos gatunos é uma falha. O atendimento está melhor e no hospital e municipal. O senhor Toneca e seus efetivos estão a mostrar a competência. Embora que o bloco operatório, a maternidade e a morgue não funcionam por causa da má fé. Da merda do empela. Dirigentes sem ação falam muito e não fazem nada. Cadê o novo aeroporto? Trouxeram a lei de cremação. Pensaram que o povo macongo é lixo. Seu cão nós enterramos. A pessoa é que vamos queimar. Qual o sentimento de ver o teu pai, mãe ou irmão queimando no fogo como se fosse lixo? Se queima entre vocês e os gatunos da merda do empela. Nós respeitamos os mortos e nunca seremos queimados. Preservamos a nossa cultura. Fizemos rituais no cemiteiro, não no frasco. Há quem pensa que o governo provincial e a direção da saúde, da educação, do hospital e provincial é patrimônio de família. Não querem ir na reforma nem exoneração. Estão aí há mais de duas décadas com roubo e a incompetência, combatendo os jovens com feitiço. Mbanzacongo, Guimba, Noque, Tomboco. São fiticeiros invejosos, fofoqueiros ingratos. Mussolongo, Wish, Cabinda. Sulano se unem e se puxam. Nas empresas, quando há babulhos, se defendem e se promovem. E nós, só se fatigamos, esqueceram que unidos somos mais fortes. Com esse comportamento, nunca vamos ter um dirigente inato no topo. Deixam vosso hábito sujo de dormir nos quimbandeiros de cemiteiro. Só para tirar a vida e cargo dos inocentes. Fizeram concurso público clandestino na END. Pire, Sidi, Peger. O senhor é o pastor e não diz nada. O senhor não fez o povo para governar o Zaire. Veio contar história e maltratar o povo. A Eba de Mbanzacongo tornou Sanzana dos gatunos. Os pastores estão a roubar até o fundo de construção. Um servo de Deus deve trabalhar. Não pode sobreviver do suor dos crentes oprimidos. Com a morte do Rodrigues, o conflito e ódio aumentou no seio dos feijos. Com a chegada dos pastores langas, o diabo está a governar a Eba. O hoje sem matabichar, é chá simples e parece xixi de boi com um pão. E manteiga de rua de desde quando sepa. Excelência, Maquita, diz-me quem tu és, prostituta ou turista? Não, governador não és. Pergunto ao povo do Zaire que lembranças eles têm? Excelência, Maquita, diz-me quem tu és, prostituta ou turista? Não, governador não és. Pergunto ao povo do Zaire que lembranças eles têm? Pergunto ao povo do Zaire que lembranças eles têm? Yeah, enoko, Maquita, anivovese, voleka tu alelengue tu ashikamene. O unu kia ki onkangwa Zaire? Ujubu idiomeso, manamadi enkewa vokema ingiluako. O unu kia ki gingilo, ame gingilo, lusa ganeno, lusa kidi. Onkangwa Zaire yaubakulengola. O aumpe, sebetela mabakulompela. Yeah, dedico esta música a todos os taxistas e motoqueiros do Zaire. Especialmente MC, MTV, Gomes, Bonitão. De Paisa, Dom Roger, Voca de Grama, Tirabibi. Minibossi, Soba, Reimano, Doutor Ustepe. O moniga negrão, sem esquecer um humano na produção. Ah, catulá. Então, como é que o povo vai viver nesta miséria? O almoço é raro se aparecer e um peixe frito confuso de milho de bombom com ginungo ao lado. Os jantares aparecem dificilmente. Então, como é que o povo vai viver nesta miséria? Tchau, tchau.